Minha gente, estou feliz de estar recebendo o João aqui vivo. Vivo. Não, verdade. Não, inteiro, assim. Porque o meu medo era ele não chegar aqui... De repente, chegar só um dedo. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque vem acontecendo coisas com ele... É uma coletânea. É uma coletânea de pequenos acidentes que poderiam ter matado você. Eu falei assim, bom, se eu vou estar aqui... trocando essa ideia com o Porchat, trocando essa ideia, eu quero trazer umas histórias de quando eu era mais novo, que eu era um pouco mais responsável, um pouco mais moleque. Mas irresponsável ou mais re-responsável? Mais irresponsável. Irresponsável. Mais novo quanto? Então, mais novo o pique, 11 linhas. Tipo, mais novo? 11 linhas. 11 linhas. Você nunca era nascido. 11 linhas, 11 linhas. Beleza, beleza. Você já se arrebentava com 11? Nossa, já me arrebentava com 11. Vamos entender uma ordem cronológica, então. Eu fui nascido, criado em São Paulo, com a minha mãe, só que férias da escola e do trabalho, eu ia visitar meu pai lá na fazenda dele, lá em Goiânia e tal. O pai dele, no caso, é o cantor Leonardo. Era bem livre, assim. O que dá um pouco de responsabilidade também pra criança, né? Enfim. E aí eu comecei desde sempre. Não é o que o juizado de menores acha. Eu comecei a voltar meio ferido pra casa, né? Minha mãe falava que eu nunca voltava inteiro. E aí, tipo assim, eu lembro meus irmãos, eu sou caçula, né? Vale deixar claro aqui. De quantos mesmo? De seis irmãos, meu brother. Eu era um boneco, eu era um fantoche. Aí a gente vai crescendo também, né? Eu um pouquinho, meus irmãos também. E aí entrou uma fase de... Tinha duas coisas motorizadas ali, que, a princípio, adolescentes podiam andar. Ah, quando é fazendo a tua particular do teu pai, pode. Então, que é o quadriciclo e o jet ski na mão da molecada. Então, eu tenho seis irmãos e tirando os amigos e amigas e primo, que se for começar a contar primo, filho... Tem, acabou. Se eu acho que eu tenho muito irmão, meu pai tem mais. Então, tipo assim, é uma loucura de jovinhos lá. E numa dessas, eu, como mais novo, assim, óbvio, eu pilotava ali e tal, mas sempre que tinha alguém junto comigo, eu que ia na garupa. Claro. E aí eu lembro a primeira vez que eu machuquei legal lá na fazenda, que foi assim, a gente tinha eu e meu irmão Matheus, que é o irmão, enfim, o próximo aqui na lista, mais velho do que eu. E a gente tava lá, tava abraçadinho ali atrás, a gente numa estradinha voltando. E lá em Jussara que fica a fazenda. Muito afastado. Jussara? É, Jussara, Chão. Essa coisa de ver um céu limpo, né, cara? E você podia ver um céu clean lá, que de verdade, você dá cinco minutinhos de atenção, você vê estrela verde, você vê estrela cadente, você vê umas estrelas que você não sabe se é um helicóptero. Estrela verde? Eu juro. Não, mas você via muita coisa de estrela cadente. Não, muita coisa de céu, assim, tipo, lá, muito. E aí, né, eu tava lá enjoying the ride, né, agarradinho no meu irmão, e eu falei assim, Matheus, olha como o céu tá lindo, leque. E aí ele, tipo assim, uau, o céu tá muito bonito mesmo. E o Matheus olhando, olhando, e pau! Ah, porque o Matheus tava dirigindo, olhando o céu. Ai, nossa, que ideia ótima! O Matheus tava aqui, ó, e o Matheus realmente, e a gente ficou, e eu não me liguei, porque eu tava, tipo, meio que abraçadinho nele, assim. Claro. Tipo, olhando, e ele olhando, e eu me liguei com o meu cotovelo, porque qual foi? Eu tava assim, segurando nele, lascamos na cerca, que o eixo daquele quadriciclo devia estar bem bonito, né? Então ele tava indo, quando eu fui ver, eu juro, a gente bateu ali, deu um tranco, e eu larguei, mano, boa parte do meu cotovelo ali naquela cerca, viu, assim. Aí, tipo, eu menorzinho, eu lembro que do jeito que meu braço tava meio dobrado, ele ficou, assim. Tipo, eu bati assim, e aí, mano, graças a Deus não quebrou ali, senão, enfim, não ia aguentar de dor, tal. Mas aí foi pra um plano, deu e o Matheus, tipo, o Matheus veio que meu cotovelo tava maior que a minha cabeça, roxo, né, e aí já tava, tipo... Mano, quando você vê que o bagulho tá tudo errado, e aí o Matheus, mais velho, ele ficou com medo de o quê? Chegar lá e, assim, ai, o Matheus quebrou o braço do Joãozinho no quadriciclo. É que foi muito o que aconteceu mesmo. O que é que fez isso? E aí, só que eu, como um irmão mais novo e sempre cúmplice, porque eu queria a confiança e estar junto com o meu irmão mais velho, eu falei assim, não, Matheus, pode crer, vamos fingir que tá tudo certo, até porque, senão, realmente, eu vou ter que ir pra um hospital, eu vou ter que voltar pra Goiânia, nada a ver, não quero nada disso. E a gente ficou, tipo assim, uns dois dias lá, assim. E você aqui? Não, uns dois dias, eu assim, né, assim. E, tipo assim, eu não conseguia esticar o braço pra baixo. Então, tipo, eu sei lá, eu me via, tipo, conversando com o meu pai, com a Poliana, a mulher dele, tipo assim, como um menino tímido, assim. Tipo assim... Como amamentando uma criança, né? Como dormiu o Joãozinho antes? Eu dormi bem, não, legal. Só uma pergunta, não quebrou nada, só se destroçou, mas depois voltou no mal de semana. Só que, tipo assim, destroçou muito, ficou muito inchado. Então, quadriciclo, um cotovelo. Quadriciclo, cotovelo. Seguimos aí. Essa foi uma boa, essa foi, na real, aprendizado. O primeiro é assim, não dirije olhando pro lado nem pras estrelas. A segunda é que, às vezes, vale a pena também ficar em casa, né? Olha lá. Eu tava... Eu fui, durante a pandemia, né? Enfim, bem quando tava fechando tudo, assim, a gente tava vivendo aquele processo maluco de adaptação ali. Maravilha. Eu falei, mãe, a minha família vai pra Goiânia e vai ficar lá na fazendinha. E eu acho que, assim, é uma boa. Deixa acionar o seguro. Ok, era pra eu ficar, tipo, um mês e meio lá, né? Aí, 15 dias, tá o Zé Felipe lá, Felipe Araújo também, cantor. E aí eles falam assim, ou nós vamos dar uma caminhada no condomínio, o condomínio lá é grande, bom pra caminhar, e eu não vejo nenhuma coisa boa em caminhar. Vocês estão com 70 anos, caralho, caminhar, caminhar. Você gosta de coisa que machuque, machuque. Não, vamos correr, vamos puxar um ferro. Não, a gente quer dar uma caminhada. Aí eu falei, não, vamos mesmo, mas eu vou com o meu skate. Skate? É. E aí, lá, Goiânia, cheia de ladeira, tal, tal, mas, assim, eu sem andar de skate. Por mais que eu me machuque ainda com skate, o ligamento rompido do meu joelho foi com skate, tal, e eu me machuco com skate direto, eu sem andar de skate. É que acontecem acidentes. Você acha que não vale, às vezes, ver um Globoplay? Parar e fazer nada? Porque eu só olho no Globoplay é uma série. Isso, exatamente. Às vezes é isso. Exatamente, cara. Foi isso que eu pensei nesse mesmo dia. E aí a gente foi numa ladeira. E aí, essa ladeira, pra mim, não parecia ser uma ladeira perigosa, parecia ser uma ladeira inofensiva. Por quê? Ela não era íngreme, o asfalto tava lindo. O que acontecia é que ela era comprida. Então, lá de longe, você não conseguia ter dimensão da velocidade que você ia pegar quando você chegasse, tipo, aqui. Porque ela era comprida. Então, tipo assim, ilusão minha. E eu falei assim, eu vou na moralzinha. Frenando na moral. E eu, inclusive, deixei eles irem, né? Um pouquinho na frente, que eu sabia que ia pegar essa ladeirinha gostosa. Aí, do nada, eu, assim, igual uma estrela cadente, meu irmão. O Zé Felipe falou que ele viu eu passando, assim, ó. Fez vento a hora que eu passei. The Flash. Não, juro, ele falou que viu, assim. E aí ele falou, ele vai cair. A hora que eu passei, o Zé Felipe, ele disse assim, que ele falou, ele vai cair. E, maluco, não deu outra, assim. Meus trunks ali, que é onde segura o skate, né, com as rodas, é meio mole. E eu sabia também que eu ia cair, um momento. E aí começou a tremer o skate, né? O skate, ele te avisa que você vai cair, que ele começa a fazer assim. E eu falei, eu vou cair, fodeu. Aí tinha duas opções. Ou eu ia direto naquelas placas de condomínio que é pra segurar a velocidade dos carros e eu vou cair no asfalto. Ou tinha, tipo, uma grama e uma lagoa. E eu juro que, tipo, em dois segundos eu falei, grama, lagoa. Que é isso, é essa... Você conseguiu ter essa coisa assim. Pulei pra lá, pra grama, só que aí não deu outra. Dei uma rodadinha e, olha lá, voa lá. Eita, porra. E aí, pio, eles usaram três ligamentos do meu ombro. Ah, isso aqui é uma operação azul, né? É a clavícula, tá vendo? Não gostei. Toca. Não quero. Toca. Para. Viu essa coisa aqui horrível? Aqui um machucado. Caramba. E aí, quebrou... E o que aconteceu foi, quebrou a clavícula, rompiu os três ligamentos, tals. O Zé Filipe, inclusive, teve a ideia de botar num lugar. Nossa! Mas ele conseguiu botar lugar? Tá doido. Não deixei ele tocar aqui. O Zé Filipe... Tá maluco tocar. É, o Zé Filipe, doutor. Ele podia fazer um rap pra você, mano. Então, ele podia ter composto alguma coisa, falado uma frase bonita. Aí eu falei assim, não, liga aí pra nossa prima, a Liandra e tal. Ligou, fomos pro hospital, aí tive que operar na hora, assim, tipo, acabou minha viagem em Goiânia, que era pra ficar um mês, foi, tipo, assim, um mês, um mês e meio, eu queria passar real. Naquela época, eu esperava que a pandemia ia ser uns dois, três meses, né? Foi bem no começo. Eu queria era passar lá. Eu voltei, tipo, nos primeiros 15 dias, operei. Já tudo ferrado. Doeu absurdamente, nada que doeu a minha queda. Ele ficou uma cicatrizona. Isso aqui tá errado. Você tem que passar uma base da Virgínia pra tirar essa... Cobre bonitinho, não cobre? Vou cobrir. Mas esse foi o último acidente que você teve na Fazenda? Negativo. Porque eu voltei, ó, voltei, e essa é a mais recente, e a última. Aí o negócio é o seguinte, cheguei lá, com o bracinho, machucadinho e tal, e aí a minha família já estava em Jussara. Eu amei esse nome de cidade, Jussara. É demais. Parece muito que foi a pessoa que chegou e falou assim, eu vou fundar essa cidade aqui. Como é que você chama Jussara? É você, cara. Você vai morar aqui. É, vai saber, deve ser uma coisa assim. É a mulher do cara que chegou, né? Jussara, vai chamar teu nome. Mas é, é. Eu acho interessante Jussara. E Jussara é muito afastado de Goiânia. É realmente um mundinho, uma coisinha bem específica. E aí chegou em Jussara. Cheguei em Jussara de carro, são assim, seis ou cinco horas de carro e mais uma de estrada de terra, de Goiânia para Jussara. E é uma rota ali onde rola muito caminhão de, pô, essas coisas de agro, né? Umas carretonas gigantescas. E o nosso motorista lá, que foi imprudente, foi rolar uma ultrapassagem diferenciada. Diferenciada por quê? Foi de ré? Não, foi pra direita. E ultrapassagem normalmente é pela esquerda, né? É, perfeito. Mas porque era isso, era uma estrada de terra, também não tinha muita sinalização. Carretão na frente. Carretão na frente. E aí o que aconteceu? Nesse caminho inteiro, dessa uma horinha de estrada de terra, tem três pontos. E foi na hora que a gente foi pela direita, Lec. Tipo assim, a gente foi pela direita e era a hora da ponte. Então a hora que a gente reingressou, uma roda lascou na ponte, uma roda não. Então assim, o carro fez assim, ó. O carro flipou pra baixo. Capotou o carro? Capotou o carro, meus amigos. Não é possível. O carro capotou. Não é possível. E você não tá aqui, você não tá aqui. Não, eu com o ombro machucado. Tipo assim, no banco da frente, com o ombro ainda no lado que tombou o carro. Imagina que o carro tombou pra cá e eu tava, pique assim, dormindo aqui, ó. Tipo, eu tava dormindo. Olha isso, que merda. Tava dormindo, sabe? Tipo, eu nem vi nada. Eu fiquei tão confuso. Parecia tipo um sonho com a droga. Ele rodou umas vezes. Parecia que tinha fumado um bagulho fortíssimo, irmão. Porque assim, não rodou muitas vezes. Graças a Deus, assim, era essa ponte. É tipo, é um riachinho, que em época de seca fica baixinho. E a gente tava em época de seca, então a gente não morreu afogado. E em época de chuva, ele fica cheio. Então não é uma altura tão grande ali. Tipo assim, são uns três metrinhos. Mas contando com a altura do carro, não fica tão alto. Três metrinhos? Não, mas é chato. Não, enfim, bem chato. Se você tinha quilometrinho por hora, que a gente chegou na conclusão que a gente tava, bem chatinho, né? E o pessoal machucou? Olha, engraçado, ninguém. Nem eu, com o meu ombro lascado. Até melhorou, botou no lugar. Voltou. Caralho, não é que o Zé tava certo? É, voltou. Cara, ninguém machucou. Como é que você tá vindo? Cara, na nossa volta, os homens da carreta que acudiram nós, porque lá não tem um sinal na estrada, nos levaram de volta para a cidade. Tipo, regressamos o caminho. Pra Jussara. Lá pra Jussara Cidade, pegar um sinal. Jussara, traz negócio pra eles aqui, que eles estão machucados. Eu lembro que a gente passou lá, foram três Red Bull, um paeiro, pra acalmar a rapaziada, um salgadinho. É, Red Bull pra acalmar não é o ideal, sabia? Vamos acalmar, Red Bull. É, tocalo, uma cara luba. Irmão, irmão. É, porra. A gente queria se sentir vivo, eu acho, um pouquinho, sabe? Agora tá fazendo suicídio. Pra sentir vivo pode ser, pra acalmar.